É sério, juro, acabou. Ai, como é bom falar essa palavra. Acabou, acabou. E não, não adianta mais. Eu olho pra você, eu não tenho nem prazer de olhar pra tua cara, sabe? Eu vou te explicar pra ver se você entende. Eu tenho misto de nojo e ódio, sabe? Eu seria capaz de matar você agora. Mas tudo que você fez comigo, eu não desejo pra ninguém. Aliás, desejo sim pra você. Eu desejo que você passe por tudo que você me fez passar um pouco mais. Você foi a pior pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. Você foi um mau caráter, sabe? E não foi um prazer te conhecer. Pelo contrário. E não, não adianta mais. E não, não adianta mais.